Primeiramente, boa tarde a todas e a todos. É uma honra e uma felicidade poder participar de um evento tão grandioso e tão importante e tratar de temas que são absolutamente inovadores e importantes para a nossa sociedade. Eu vou falar um pouco sobre a minha trajetória acadêmica e profissional rapidamente. Eu sou formado em Direito, me formei em 1999 e fiz mestrado e doutorado na área das ciências criminais, da criminologia. E tenho estudado esse tema da violência e do sistema de justiça criminal, portanto, desde a minha graduação. Então, o meu foco de observação, de análise, de angústia e de etiquetação é o tema da violência, que afeta a todos nós, a toda a nossa sociedade, e a forma como nós reagimos a essa violência, sobretudo através dos mecanismos de controle social que são protagonizados pelo Estado, o sistema de justiça criminal. Então, esse sempre foi o meu foco de estudo e meu horizonte profissional de atuação no sentido de compreender as opressões, as dores, tanto das vítimas quanto dos encarcerados e das vítimas do próprio sistema de justiça penal. Então, eu vou fazer um pequeno panorama do drama e da situação que nós estamos enfrentando na atualidade para oferecer aquilo que eu acredito que seria um caminho possível para a gente enfrentar essa realidade tão cruel que nós estamos atravessando. Vivemos momentos difíceis, tanto no mundo quanto no país, momentos de descrença política, de crises profundas, econômicas, éticas e sociais, que levam à explosão de violências de todas as ordens. Então, a minha preocupação tem sido exatamente isso. Ou seja, de que modo essas crises, essa situação econômica, política que nós estamos vencendo afetam nas nossas relações sociais e produzem essas explosões de violência. Ou seja, o Brasil é um dos países onde há o maior número de pessoas encarceradas no planeta. Nós temos a terceira maior população carcerária do mundo. Estamos atrás dos Estados Unidos, em primeiro lugar, e da China, em segundo. E também temos um dos maiores índices de violência letal. Ou seja, o país que mais se morre gente no dia a dia. A polícia no Brasil, por exemplo, mata seis pessoas por dia. Nenhuma outra polícia do mundo produz uma letalidade tão assustadora quanto a nossa. E, ao mesmo tempo, é a polícia que mais morre também. Então, a gente vive, de fato, um momento de guerra. Ou seja, o Brasil atravessa índices de violência letal que são comparáveis a países que estão vivendo situações de guerra declaradas. E o Brasil não está vivendo uma situação de guerra declarada. Então, é uma guerra, sobretudo, contra, a meu ver, a pobreza e aos pobres. Uma ocupação militarizada do território da pobreza em nome de uma guerra às drogas, sobretudo. Historicamente, o sistema penal sempre atuou na criminalização e na repressão das classes subalternas. Ou seja, muito mais do que punir crimes, o sistema penal sempre atuou de modo a reprimir as ilegalidades populares. Então, o sistema penal sempre, na sua história, isso é um dado da criminologia e da história do sistema de justiça penal, de que, historicamente, o sistema penal sempre foi um mecanismo de produção de dor e de violência contra as classes subalternas. No início da modernidade, a função da prisão não era punir crimes, era adestrar uma mão de obra necessária para o surgimento do capitalismo industrial, que era a fábrica. Então, a prisão nasce como uma espécie de irmã siamesa da fábrica. Ou seja, aqueles indivíduos que vinham do campo, da decadência da ordem feudal para as grandes cidades e não se ajustavam no trabalho da fábrica e iam ocupar as prisões, que são, no início, as casas de correção, as casas para pobres, as workhouses na Inglaterra, as casas de lavoura na Itália, os hospitais gerais na França. Então, são mecanismos, foram instituições construídas para tornar os corpos dóceis, tornar os corpos adestrados para o trabalho na fábrica a partir da Revolução Industrial. Então, o sistema penal nunca foi um mecanismo para punir crimes. Ele existiu, historicamente, para garantir a gestão diferencial das ilegalidades. O que significa isso? Ou seja, eu torno visível algumas ilegalidades para esconder outras, que começam a aparecer recentemente no caso brasileiro, as grandes fraudes políticas e econômicas. Ou seja, os grandes fraudadores da nação agora eventualmente aparecem como sendo objeto da captura do sistema de justiça penal. Mas, historicamente, o sistema penal nunca serviu a isso. Jamais vai servir. Tanto é que as penas aplicadas a esse andar de cima da sociedade são sempre penas muito brandas. São sempre penas risíveis comparado a todo o sofrimento e a todo o índice e os níveis de violência que atingem as classes populares. Então, historicamente, o sistema penal sempre serviu a isso, a gerir diferencialmente as ilegalidades, a tornar visível algumas ilegalidades, reprimir algumas ilegalidades para esconder outras e garantir a impunidade de outras ilegalidades. E a gente ingenuamente acredita que o sistema penal é, de fato, aquilo que vai vingar a sociedade, vai defender a sociedade dos criminosos. Então, a gente já parte de uma premissa equivocada, de que existe uma divisão na sociedade entre homens bons e criminosos. A criminologia mostra que todos nós praticamos delitos, eventualmente, cotidianamente, muitas vezes, só que os nossos delitos não dão cadeia ou eles não são passíveis de punição, porque são exatamente esses delitos que não são o objeto preferencial da perseguição criminal. Veja, por isso que as cadeias brasileiras estão abarrotadas de pobres, sobretudo jovens, negros e pobres. Então, o sistema penal brasileiro, sobretudo, ele é essencialmente racista e classista. E um dos principais protagonistas dessa violência letal e dessa seletividade inerente ao sistema penal é a chamada guerra às drogas. A gente precisa urgentemente debater isso no Brasil, que a legalização das drogas é, a meu ver, um dos caminhos fundamentais para a gente superar esses níveis de letalidade que nós estamos atravessando. A guerra às drogas é uma fraude histórica, política, científica. Ela não tem nenhuma fundamentação científica. A seleção das drogas que são consideradas ilícitas, das ilícitas, por exemplo, não obedece a critérios científicos. Essa guerra às drogas nasceu, sobretudo, para perseguir minorias nos Estados Unidos, no início do século XX. Ela tem um fundamento moral de associar usuários de drogas a degenerados morais. Ela tem um fundamento político ideológico, que eram as substâncias que são perseguidas e eram as substâncias típicas das minorias consideradas perigosas nos Estados Unidos. A maconha associada aos mexicanos. A cocaína associada aos negros. O ópio associado aos chineses. O álcool, no início do século XX, com a lei seca nos Estados Unidos, estava associado aos imigrantes europeus. Então, a guerra às drogas representou, historicamente, essa fraude política científica, ideológica, e serviu de álibi para esse genocídio compulsivo que nós produzimos no Brasil, sobretudo da nossa juventude negra e pobre. Então, a guerra às drogas é, hoje, o carro-chefe da produção social da violência que nós estamos vivendo. Cerca de... mais de 30% da população carcerária brasileira está presa por tráfico de drogas. Mais de 200 mil homens estão presos no Brasil por tráfico de drogas. E o tráfico de drogas é esse varejo da droga. Não são políticos carregando nos seus helicópteros meia tonelada de cocaína. Não são. É o varejo da droga que essa juventude da periferia, dos morros, negra e pobre, que encontra na venda de drogas uma fonte de renda mais diretamente acessível num país de excluídos, num país de uma corrupção sistêmica e generalizada. E, portanto, é essa violência social que a criminalização das drogas produz. Tanto pela disputa pelos mercados, pelas gangues, quanto da operacionalidade letal e violenta que o sistema penal direciona sobre essas comunidades. Então, nós estamos vivendo, hoje, no Brasil, aqui mesmo, no Espírito Santo, mas o Rio de Janeiro parece ser o grande paradigma com as UPPs, essas ocupações militarizadas do território da pobreza, em nome dessa guerra santa contra as drogas que, na verdade, representa uma guerra contra os pobres. Exatamente isso que representa a guerra às drogas. Essa fraude política, científica, histórica, como eu me referi, que, na verdade, se traduz numa guerra contra a pobreza e contra os pobres, sobretudo, numa criminalização da miséria. É isso que o sistema penal brasileiro faz, criminalizar sistematicamente a miséria, as classes subalternas, criando, historicamente, inimigos para justificar todo esse nível de letalidade. Então, nós inventamos os demônios para poder justificar as nossas inquisições. Já no início do século XX, foi o comunista, o sindicalista, com o Estado Novo. A partir da década de 20 e 30, os imigrantes europeus que chegavam no Brasil procurando novas perspectivas de trabalho, encontravam níveis de exploração do trabalho próximo dos escravos e começavam a se organizar em sindicatos. Então, o sistema de justiça penal, naquela época, foi direcionado a combater o sindicalismo, o anarquismo, o comunismo, as doutrinas consideradas subversivas. Na ditadura civil-militar, em 1964, o inimigo passa a ser novamente a ameaça comunista. E, a partir da redemocratização, com o fim da Guerra Fria, a gente não tem mais essa ameaça comunista para combater, necessariamente, a gente precisou criar novos inimigos. Os Estados Unidos inventaram o terrorismo, a guerra ao terror, e nós inventamos a guerra ao traficante. O traficante aparece, então, como essa figura, essa encarnação do mal, que ameaça a saúde, a sanidade da nossa sociedade, que a gente aceita passivamente o seu extermínio. Ou seja, no Jornal Nacional, o cara diz assim, mataram hoje mais dez traficantes na favela da Maré. Nenhuma indignação. Nós continuamos a nossa vida passivelmente sem nenhum tipo de reação, porque associar a esse corpo matável à classe de traficantes justifica a eliminação. Ou seja, menos dez, graças a Deus. Então, de fato, a nossa sociedade abençoa e a nossa sociedade aceita passivamente esse extermínio compulsivo, porque acredita que há, de fato, uma luta do bem contra o mal. Então, o que eu proponho, basicamente, diante de tudo que eu tenho vivenciado, tanto na minha vida acadêmica quanto pesquisador, quanto na minha vida prática, como advogado, como militante dos direitos humanos, na UAB aqui do Espírito Santo, e nas minhas andanças também por outros países, sempre pesquisando e tentando entender o funcionamento do sistema de justiça penal e da violência, é exatamente, num primeiro momento, a legalização das drogas. E, num segundo momento, perceber que o sistema penal é um instrumento que produz muito mais violência, dor e sofrimento do que a violência que ele pretende combater. Então, historicamente, o sistema de justiça penal moderna, ele nasce no século XIII com o confisco do conflito. O que significa isso? Com o surgimento dos Estados soberanos, o rei confisca o conflito das vítimas concretas da sociedade em nome do exercício do seu poder soberano. Ou seja, o Estado moderno se caracteriza exatamente por isso, pela centralização e pela unificação do poder, pelo monopólio da violência. Só eu, soberano, posso aplicar a lei, posso produzir a lei e aplicar a lei. Então, há uma substituição das vítimas reais por vítimas absolutamente abstratas, que seria a lei, a sociedade, o Estado, o soberano. Então, as vítimas reais desaparecem da conflitividade e se colocam no lugar uma vítima absolutamente abstrata, uma vítima irreal. Então, por exemplo, se ele furta uma botija de gás da minha casa, ou meu celular, o que quer que seja, e eu quiser perdoá-lo, o sistema de justiça penal não deixa. Porque, ainda assim, ele vai ser processado, julgado e condenado conforme as leis, porque a gente entende, do ponto de vista científico, teórico e político, de que esse crime não é um crime contra a minha pessoa, de carne e osso. É um crime contra toda a sociedade. É um crime contra o soberano, contra o Estado. E o soberano não perdoa ninguém. Então, eu posso perdoá-lo, não quero que ele vá para a prisão, não quero isso, porque eu não acredito que o sistema vá ressocializá-lo, mas, ainda assim, o promotor vai oferecer a acusação contra ele, o juiz vai julgá-lo e ele vai ser condenado por isso. E as prisões brasileiras estão abarrotadas de pessoas que furtaram picanha, picanha duas, três peças. Fizeram um dia comer picanha na vida. Acho que o Chico Buarque diz isso. Ninguém... E o Titãs também, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida. Então, essas vítimas... Eu sugiro que vocês assistam a um documentário chamado Bagatela, que mostra o cotidiano do funcionamento da justiça penal no Brasil, para mostrar exatamente isso. O volume de pessoas que estão presas absolutamente por nada. Por pequenos furtos, por pequenos delitos. E essa é a grande massa de pessoas que estão presas no Brasil. Cerca de 80% da nossa população carcerária está presa por tráfico e crimes patrimoniais. Os homicídios, mesmo que são a violência absolutamente... Que nos incomoda, de fato, essa violência letal, ela não é o objeto preferencial do nosso sistema de justiça penal. Cerca de 8% dos homicídios no Brasil conseguem ser apurados, e a gente consegue esclarecer quem é o autor desse delito. Então, esse é o drama que nós vivemos. E uma das temáticas que eu tenho estudado e me dedicado é exatamente a chamada justiça restaurativa, que significa exatamente a gente devolver o protagonismo do sistema de justiça penal às vítimas. Porque o sistema penal não se preocupa e nunca se preocupou com as vítimas. A sua função foi apagar a vítima e transformar o sistema de justiça penal num sistema político de dominação de classe. Os crimes patrimoniais são muito mais graves do que os crimes contra a vida ou os crimes contra a integridade física, por exemplo. As penas são muito mais altas. O crime de tráfico de drogas, que é vender, fornecer, ainda que gratuitamente, uma pequena quantidade de drogas para alguém, é muito mais grave do que você aleijar uma pessoa, por exemplo. Então, o que justifica isso é exatamente aquilo que está não dito. É o não dito. O sistema penal declara que a sua função é proteger a sociedade, é combater o crime. Isso é a função declarada do sistema, aquilo que ele diz, que ele promete. E o que ele esconde é exatamente que, por trás desse discurso, ele sustenta uma dominação e o exercício dessa dominação de classe numa sociedade absolutamente injusta e desigual como a nossa. Então, a justiça restaurativa se propõe a estabelecer mecanismos muito mais de mediação dos conflitos do que de repressão e de punição. Sobretudo quando a vítima quer dialogar com aquele que agrediu. Ou seja, isso é algo que está na nossa vida, que a gente pode levar para a nossa vida pessoal. Ou seja, a vingança seria um dos fundamentos da pena. Nós queremos fazer sofrer a quem nos fez sofrer. Só que a vingança, pura e simples, ela não é justiça. A vingança ou a justiça não é sinônimo de vingança. Não são expressões equivalentes. Então, na minha prática cotidiana, eu também vi isso. As pessoas que perderam seus parentes, seus entes queridos, e viram os algozes serem condenados a 20, 25 anos de prisão e não ficaram satisfeitos. Porque a punição não traz de volta o nosso ente querido que foi perdido. A vingança, por si só, ela não nos satisfaz e ela não apaga. Ou seja, impor a dor a outra pessoa não faz a nossa dor diminuir de modo nenhum. A gente vai produzir mais dor e mais sofrimento e não vai conseguir diminuir a ferida que nós temos. Então, a justiça restaurativa, meu tempo já está estourando, ela se propõe exatamente a devolver às vítimas esse protagonismo na resolução dos seus conflitos, das suas dores, e perceber que o sistema de justiça penal nos engana cotidianamente. Ele é uma fraude e a mídia contribui decisivamente para isso. Porque pedimos e ela incita a sociedade a acreditar que mais punição, que redução da idade penal, que mais violência, que mais prisões seria sempre o caminho para a gente viver numa sociedade mais justa. E quanto mais sistema penal nós temos, mais injusta é uma sociedade. As sociedades mais justas do mundo são aquelas que têm menos pessoas presas, que encarceram menos e que os índices de letalidade são os mais razoáveis. A violência é ineliminável, a violência é um componente da nossa existência. Nós não eliminaremos jamais a violência. A violência faz parte de nós, ela está em nós. Mas o sistema de justiça penal é um mecanismo absolutamente degradante, humilhante de produção de muito mais dor e sofrimento do que a violência que ele deseja combater. Muito obrigado. Aplausos 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 Aplausos